Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto todo, TV engordo, pronto pro lodo Tímido, porra, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos Num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo Vendo roubos, pus a cabeça a prêmio, ingênuo Colei sorrisos e falei, vamos É um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento Eu me movo pelo solo, onde reinamos Fondo pontos finais na dor, o bom motorio, a na dor Somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo Suponho não, creio medo, a mão em meio a escuridão Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio Jesus, como a fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Conseguir Vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa, quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, zinchada no ombro E nada vim, nada de fim Recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa E as panelas vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome Sou terror dos clone Esses boy conhece Marx Nós conhece a fome Então, cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Se você tem uma vida e onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levanta e anda, vai, levante e anda, vai Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Então levanta e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Somos maiores, nos basta só sonhar Seguir E aí E aí